Música Início é essa palavra Com Deus Altíssimo O mistério de tua glória Cristo em ti se revelou Acolhido esse nome é O nome de Jesus Meu Deus Acolhido esse nome é Maior que tudo ele é Acolhido esse nome é O nome de Jesus E deixou o céu para buscar Venho pra nos resgatar Amor maior que meu pecado Nada vai nos separar Amor maravilhoso é Amor maravilhoso é Amor maravilhoso é Maior que tudo ele é Amor maravilhoso é O nome de Jesus Amor maravilhoso é Amor maravilhoso é A tua paz e a glória está O céu te adora Proclama a tua glória Pois ressuscitaste vivo está Deve vencível Treasure invencilável Irino amável Hoje pra sempre Reinará Eu Tio é o reino Tio é o reino Tua é a glória Acima de todo nome está Poderoso esse nome é Poderoso esse nome é O nome de Jesus, meu Deus Poderoso esse nome é Mais forte que tudo é Poderoso esse nome é Nome de Jesus E quem fala, Deus Hoje pra sempre reinará Eu é o vento Tu é a glória Acima de todo nome está Poderoso esse nome é Poderoso esse nome é O nome de Jesus, meu Deus Poderoso esse nome é Mais forte que tudo é Poderoso esse nome é O nome de Jesus Poderoso esse nome é O nome de Jesus Poderoso esse nome é O nome de Jesus O nome de Jesus Poderoso esse nome é O nome de Jesus 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 Poderoso esse nome é O nome de Jesus Poderoso esse nome é Obrigado.